... até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Hoje o time vai de 3-4-3, Mauro. Com qualquer esquema, o 3-4-3 vai funcionar melhor se você conseguir compactar a sua equipe, diminuir o espaço entre as linhas e não dar brecha para o adversário. E vai funcionar com a bola se você conseguir fazer aquele efeito sanfona, espraiar a sua equipe, alargar o seu campo para criar linhas de passes, jogadas de infiltração, enfim, criar espaços, criar brechas para poder criar lances. Começam as emoções deste jogo. Ele mandou a bola para a frente. Olhou e cortou essa bola. Chegou e cortou. Hakimi. Meteu um bico nela lá para a frente. Metida de bola por cima. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Agora é a vez de Dembélé. Ele continua com a bola apesar da marcação. Ele procura o espaço para cruzar. Desarmou o adversário e saiu com ela. Douglas. Metida de bola ali para o companheiro. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! É fato que a defesa do adversário pisou na bola, mas ele pisou na bola, a antecipação, e roubou muito bem essa jogada. Meteu a bola para a frente. Hakimi. Fabián Ruiz. Bernardo. Não falta muito para o intervalo. E aí... Emendou! Defendeu o goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Está em boa posição. Fabián Ruiz. Final do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tácta do time. E mandou a menor chance para a diversão. 0 a 0. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Paris, Saint-Germain. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa... A batida! Defendeu! O homem é uma parede. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. A metida de bola para frente. Tomou a bola na hora certa. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. O goleirão mandou lá para frente. Fabián Ruiz. Bernat. Bernat. Vai mandar a bola direto para o ataque. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase! As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou. Mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Bernat. Dembélé. Tentou o passe. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Chegou a hora da substituição. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Hakimi. Driblou. Boa jogada. Fabián Ruiz. Lá vem o tiro. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Passe para frente. Agora é a vez de Ascensio. Vem a batida. Gol. Gol. Que golaço. Gol. Um golaço. Na hora certa. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante foi o primeiro jogueiro. Recuperou a bola e os dois passaram atacar e fizeram a contra-bola de perfeito. Um gola de gol. O Nante colocou o sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. O gola mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Procurou alguém ali na frente. Não vai abrir você mais nada. O Juiz está encerrando a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Paris Saint-Germain. Tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Tchau. 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 Tchau.